Minuto Sindical Oferecimento Sindicato dos Ceramistas de Tijucas Rua Tanás de Bernades Centro Tijucas Sejam associado Os principais procedimentos que nós realizamos aqui no sindicato são proflaxia, que é a limpeza geral dos dentes, restaurações consultas de urgência e emergência, radiografias e cirurgias. Na primeira consulta, então, nós realizamos uma anamnese, é um exame clínico e radiográfico, quando necessário e a partir daí nós damos as orientações de higiene oral para cada paciente e montamos um plano de tratamento específico para cada um deles. Eu sou responsável pelas extrações aqui no sindicato extrações simples, extrações de terceiro molar, tanto superior quanto inferior, mais conhecida como extração de siso. A extração de terceiro molar é indicada principalmente nas questões ortodônticas, quando há falta de espaço para esse dente e quando é difícil a higienização da região, onde há acúmulos de alimentos que levam a inflamações e infecções na região. E é pensando nos nossos pacientes que nós do sindicato incentivamos a prevenção. Nós queremos que cada afiliado faça quantas consultas forem necessárias e periodicamente, a fim de manter a sua saúde bucal sempre em dia. Então a gente convida que tu traga o teu crachá, a gente já faz a filiação na hora e libera para usar os benefícios. Vem fazer parte do sindicato! Minuto Sindical Oferecimento Sindicato dos Ceramistas de Tijucas Rua Tanás de Bernades Centro Tijucas Sejam associado!